Olá, tudo bem com vocês? Quero saber o que vocês estão achando da nossa transmissão aqui durante todos os dias na FEA. Hoje a gente está recebendo aqui o presidente do sucesso que está igual a ele. Muito obrigado pela sua participação aqui na nossa transmissão ao vivo. Rodrigo, é uma alegria estar aqui porque a gente está em casa, pessoal. Estamos aqui no stand da NTC Logística, na nossa associação nacional, com os nossos amigos, com as lideranças do nosso setor, de todo o Brasil. Aliás, essa fina tanto está realmente sendo um sucesso. 30% a mais de expositores, muitos expositores lançando tecnologia, lançando inovação para poder melhorar a produtividade das nossas operações, a produtividade das nossas empresas e, além do mais, estão fazendo negócios. Já fiquei sabendo, uma das principais montadoras aqui já vendeu 3 mil caminhões. Uma das principais implementadoras já vendeu mil implementos, ou seja, realmente está sendo um sucesso. É um sucesso. Mas sabe o que eu queria te perguntar? Você que é um grande empresário, você e sua família trabalham incansavelmente há muitos anos. Como que fica a cada dois anos um monte dessas novidades? Como a empresa consegue acompanhar tudo isso? Qual que é a programação para poder fazer com que a empresa acompanhe toda essa tecnologia embarcada que os caminhões, as marcas estão apresentando aqui nos seus caminhões? Essa é uma ótima pergunta e é realmente um desafio. Mas isso também é bom. Por que isso é bom? Que nós, empresários, nós reagimos o mundo inteiro buscando ferramentas, buscando tecnologia para poder melhorar a qualidade de vida dos nossos colaboradores, melhorar a produtividade das nossas operações e a segurança também dessas operações. E muitas vezes nós buscamos tecnologias terceiras e a gente incorpora isso ao veículo. Então quando a gente vê lançamentos nativos nos veículos, por exemplo, de tecnologias que nos ajudam na segurança, na produtividade, é uma alegria, porque a gente não precisa ficar buscando coisa em este ar. Ou seja, o que está aí, na verdade, é necessidade de coisas que saíram dos transportadores. São ferramentas que os transportadores demandaram e que a indústria, as montadoras, estão realmente trazendo de forma nativa dos produtos. Ou seja, é bom, mas é preciso saber conviver com o que é novo, o que tem de legado e como você vai fazendo a troca disso ao longo do tempo. Realmente não dá para trocar tudo de uma vez. Mas você precisa criar, a partir daí, um plano de troca para ter uma frota moderna, para ter uma operação mais vantajosa. É, e falando em frota moderna, foi anunciado no início dessa feira, na nossa abertura oficial, esse plano de renovação de frota. Até nosso vice-presidente, João Batalho, que conversou lá e falou com o governador, intimou o governador a isso e foi muito bom. Eu quero saber sua opinião sobre isso, o que você já vem conversando no CITSESP com os associados. Eu sei que essas pautas são recorrentes lá. Eu quero saber que você me desse sua opinião. Olha, sensacional, né? Nós tentamos já, diversas vezes, fazer um plano de renovação de frota no Brasil com muitas ideias. Uma ideia que era com um determinado grupo de operadores. Por exemplo, agora um plano de renovação de frota só para autônomos. Um plano de renovação de frota só para operadores de Santos. Um plano de renovação de frota só para Minas Gerais. Um plano de renovação de frota no Rio de Janeiro. E essas coisas nunca aconteceram. Porque a gente tem que criar um plano de renovação de frota para o Brasil e para os veículos comerciais de carga. Não é para um ou para outro. E a gente tem que buscar, de forma desobjetiva, mudar muitas coisas. Como, por exemplo, a questão do imposto sobre a propriedade do veículo, que é o IPVA. O IPVA é um primeiro assunto que a gente tem que discutir por um bom plano de renovação de frota. Porque é o IPVA que acaba incentivando a utilização de um veículo antigo. Quanto mais antigo for o veículo, mais barato é o IPVA. Quanto mais antigo ainda é o veículo, é isento o IPVA. E o IPVA sobre o veículo comercial de cargas é diferente do IPVA sobre um veículo de passeio tradicional. Por que é diferente, Bruno? Porque o veículo de passeio, realmente, ele utiliza aquilo para passeio, para trabalhar, obviamente. Mas ele serve para vários objetivos. O caminhão não. O caminhão é uma máquina de produção. Então a gente não pode fazer um imposto que incentive a máquina de produção mais antiga. É isso que o que muda a esse conceito. E é isso que a gente tem debatido muito com o governo do Estado de São Paulo. Que alegria ver o governador João Doria encabeçar esse projeto. Então esse projeto tem que ser realmente do governo. A gente está participando para levar essas ideias na prática, no mercado e de forma técnica. Em como fazer essa coisa acontecer. Uma das ideias é o IPVA, que eu já disse. Mas outras ideias é. Não dá para obrigar o camarada que tem um veículo de 40 anos a comprar um zero quilômetros. Isso é uma fantasia, isso não existe. A gente tem que ajudar ele a comprar um semi novo. Quando a gente ajuda ele a comprar um semi novo, a gente ajuda o camarada que opera um zero quilômetros e vai vender o seu semi novo no mercado. A vender o seu semi novo para esse camarada que está com muita atividade no semi novo. Então a gente constrói uma cadeia coerente para que o próprio mercado possa se ajustar e o plano de renovação de frota efetivamente acontecer. Muito bem. Outra pauta também que é muito importante é a reteada da circulação de veículos irregulares. Uma pauta que você está também trabalhando. Eu gostaria que você comentasse como isso pode ser feito na prática. Só na região, na grande região metropolitana de São Paulo, são 2 milhões e 500 mil veículos. Falei alto, vou falar de novo. 2 milhões e 500 mil veículos que não pagam licenciamento, não pagam IPVA e não pagam as multas. Pode ir por radar, porque ele não paga a multa. Para ele, tanto importa quanto a limite de velocidade da via. Ele passa pela praça de pedágio na passagem automática, porque ele também não vai pagar a passagem dele, não vai pagar a multa. Ele realmente não está sendo impactado em relação a essas legislações, o que é inclusive ruim para a segurança do trânsito. E é ruim porque isso catenha o mercado como um todo. São 2 milhões de veículos entre motocicletas, automóveis, ônibus e caminhões. Então é a frota toda. O que a gente vem buscando nesse sentido? Mudar também a estrutura disso de forma radical. Por que o camarada, às vezes, não se importa em circular com um veículo irregular? Outro dia, inclusive, apareceu uma matéria de um veículo comercial de carga, com 2 milhões e 300 mil reais de licenciamento IPVA e multas com um certificado nele. Porque aquele problema fica na propriedade do veículo. Aquilo não é transferido para o proprietário. Então ele é parado numa blitz, o poder público leva para os pátios, e por isso que os pátios estão entupidos, o poder público não sabe onde mais colocar veículo irregular, e ele larga lá. O problema é do veículo, o problema não é dele. Então uma das nossas primeiras propostas é justamente isso. Vamos recolher para o pátio, vamos dar um período mais curto, a gente propõe 90 dias para que o proprietário possa regularizar. Ele regularizando o legal, libera ele. Ele não regularizou, pega o veículo. O veículo tem condição de uso? Tem. Então leva imediatamente para o leilão. Tem leilão de veículo, aguardando, há 5 anos. O Poder Judiciário tem que liberar o leilão. Há 5 anos parado para o leilão e o veículo lá no pátio já era, ninguém vai comprar, já virou socado. Vai para o leilão ou não, o veículo não tem condições mais de uso. Então vai para a reciclagem. O que fizer de captação do leilão ou da reciclagem, utiliza esses recursos para pagar a dívida. Se pagou a dívida, legal, resolveu o problema. Sobrou dinheiro? Vendeu o veículo, pagou a dívida e sobrou o dinheiro, devolve para o proprietário do veículo. Opa, faltou dinheiro, transfere aquela diferença para o proprietário, pessoa física ou jurídica do veículo e bota no cadinho. Muito bem. E a fiscalização disso? O que você tem percebido? A fiscalização existe, ela existe, mas o que acontece é que não tem onde colocar 2 milhões e 500 mil veículos em uma vez. Ainda mais se for ter que esperar 5 anos para o juiz liberar o leilão. A gente tem que pôr prazo mesmo, tem que ser isso aí. 90 dias, se resolveu ou não resolveu, é automático. Amanhã está no leilão. Não é o juiz que vai liberar, está na lei. Ele não resolveu em 90 dias, amanhã vai para o leilão. Chegou no leilão, vendeu o veículo. 90 dias não recebeu, o veículo não tem condição, vai para o sucateamento, tira do pátio e manda para a empresa de sucateamento. E faz todo esse processo com prazo, sem depender do poder judiciário liberar, sem depender de outras coisas que possam atrapalhar. Porque aí a gente vai conseguir esvaziar os pátios, a gente vai conseguir efetivamente fazer as blitzes, fazer as fiscalizações e atender esses veículos. Muito bem. Falando até de um lema que é da gestão atual na presidência da NTC Logística, que é a atitude gestão, o CETSESP vem fazendo essa lição de casa, né? Aliás, parabéns, presidente José Hélio. A gente está muito triste que o senhor não está aqui, mas esse legado, atitude gestão, para mim foi a sacada de todos os tempos. Tanto as empresas precisam ter gestão para conhecer o seu negócio, mas atitude para poder conversar com o cliente, com os seus fornecedores e aceitar aquilo que realmente a sua gestão permite. Mas as nossas entidades precisam fazer o mesmo papel, não é verdade? Exatamente. E aí a gente está sempre acompanhando as informações, as notícias publicadas e vocês fizeram há alguns meses uma divulgação da profissionalização da gestão do CETSESP. O que você comentasse? Como que vai ser isso? Exato. A gente já fez a mais profunda alteração estatutária no CETSESP com o objetivo de profissionalizar a entidade e aplicar os melhores conceitos de governança corporativa que tem na nossa entidade. Primeiro, para realmente mostrar que é uma entidade séria e que ela faz as coisas da forma que precisam ser feitas. Se a gente quer mudar o nosso país, isso tem que partir de nós mesmos, a gente tem que fazer o nosso papel. Então, o que a gente fez? Como funciona essa nova alteração estatutária? A gente criou um núcleo de administração, a gente criou um núcleo de fiscalização e um núcleo de auditoria feita por pessoas diferentes. Então, um grupo de pessoas administra, um outro grupo de pessoas fiscaliza e um outro grupo de pessoas audita tudo isso. Então, se você dissesse que já publicava no cartório o seu balanço, agora o que ele vai ter que fazer? Além dele publicar no cartório o seu balanço, e essa publicação ela é pública, as pessoas podem ir lá olhar, ele também é obrigado daqui pra frente a contratar uma empresa de auditoria externa, que não pode ser a mesma empresa de contabilidade da entidade, nem mesmo os próprios contadores da entidade, e que se é um terceiro neutro no assunto, especializado em auditoria, ele vai fazer um parecer, o parecer dos auditores. E a gente vai publicar no cartório o balanço e o parecer dos auditores. Então, essa já foi uma primeira premissa. A criação do comitê de auditoria interna, pra verificar os nossos processos internos, a criação do conselho superior, a criação do conselho de administração e também agora uma nova figura, a figura do presidente executivo do CETSESP. E não será eu, eu sou o presidente eleito, estou o presidente eleito do CETSESP. Amanhã não serei o presidente eleito e também não serei o presidente executivo, o presidente executivo de mercado. Pode ser uma pessoa do nosso setor? Pode ser uma pessoa do nosso setor. Mas também como não pode ser, nós abrimos os anúncios e recebemos 231 currículos. Aliás, que é espantado, que coisa maravilhosa, né? As pessoas realmente admiram o CETSESP e têm vontade de participar. Por um outro lado, está me dando um trabalho danado, mas um trabalho bom, né? A gente está avaliando o currículo por currículo, já fizemos cinco rodadas de entrevistas, temos mais três no próximo dia 22 e eu acredito que no dia 22 a gente consiga concluir e colocar efetivamente a figura do presidente executivo que vai fazer a maioria do trabalho que eu faço. E eu vou poder voltar um pouco para os nossos negócios. E uma coisa importante, né? Até mesmo discutindo esses dias com os jovens empresários, né? Com os empresários da Conjovem, eles falaram muito a respeito de como a sociedade enxerga hoje em dia as nossas entidades. Então, você acha que essa atitude de poder providenciar isso, proporcionar isso para o CETSESP, quando a gente está falando do CETSESP, nós estamos falando dos milhares de associados que vocês têm, como que eles estão recebendo isso? De braços abertos, aliás, as coisas se misturam, né? Eu acho que isso realmente aprova e torna a entidade mais transparente. Nós fizemos a alteração estatutária, fizemos um código de compliance em conduta. Nesse código de compliance em conduta, tem o que todos os colaboradores podem ou não podem fazer, tem o que todos os diretores e o presidente eleito podem ou não podem fazer, de forma clara e objetiva. E isso é público, as pessoas podem ter acesso a essas informações. Então, a gente realmente está mostrando a seriedade, a transparência e a profissionalização da casa. E por que isso se mistura com as coisas? E a gente assumiu, com a entidade da primeira gestão, aproximadamente 1.200 associados. E defendemos, durante essa primeira gestão, a reforma trabalhista. Inclusive, o final das contribuições obrigatórias. Eu sou contra a contribuição obrigatória, enquanto eu for presidente do CETSESP, o CETSESP é contra a contribuição obrigatória. E a gente saiu, olha que engraçado, de 1.200 associados para quase 3.000 associados. Justamente por isso. Porque o camarada tem que ir lá, porque ele vê valor, porque ele sabe que a entidade está realmente o representando. Porque lá tem serviço, que ajuda ele na gestão, que ajuda ele na atitude, que reduz os custos da empresa dele, que alavanca os negócios e a receita da empresa dele. Porque no final do dia, Rodrigo, associado ao CETSESP, é transportadora mais rentável. Muito bem, isso é o estômago da gestão. Eu queria agradecer a você, porque ele estava em reunião, saiu aqui para poder dar essa entrevista para a gente, sempre prestigiando a gente. Adora participar de lives, pode voltar ou aqui ou lá, para a gente poder falar cada vez mais desse projeto, que é super importante. Quem sabe mesmo só faz ao vivo, não é verdade? É isso aí. Obrigado, é uma alegria estar aqui com o NTC e mais uma vez, meus votos de melhores para o nosso presidente José Henrique. Valeu, José. Melhoras, hein? A gente quer te ver aqui. É isso aí. Até logo, então, pessoal. Mais entrevistas.